E hoje mais um de carona com Alisson e eu quero trazer pra você mais um estudo de caso da pessoa que chegou assim com alto dívida, você também tá com dívida? Então fica aqui até o final que eu quero trazer esse estudo de caso da sessão que nós fizemos hoje e o quanto que nós fomos um sniper, certeiro no tiro de onde estava o problema Bom, vamos lá, eu me chamo Alisson Maia, eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida a partir de uma reprogramação mental curando os seus traumas e feridas decorrente daquilo que vivenciou Bom, vamos lá, eu vou usar o nome fictício, vai ser a Aline, Aline vai ser o nome dessa cliente, tá? O nome fictício dela, o que aconteceu com a Aline? Ela já havia me procurado há um tempo atrás, conversado, relatado sobre a sua situação como que estava, que ela estava em dívida, que ela estava passando por dificuldades e também, infelizmente, eu estava com problemas de atração de cliente, né? Tem um trabalho muito bom, ela trabalha, assim, o trabalho dela é fenomenal, uma pessoa maquiadora só que ela trabalha, 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 mas parece que não tem, o dinheiro nunca chega, né? O dinheiro nunca entra, por mais que ela trabalha, o custo de vida dela sempre aumenta, umas coisas nesse sentido Pois bem, e aí, hoje, né? Ela resolveu fazer a sessão comigo, e aí vamos às investigações porque eu começo a perguntar tudo o que aconteceu na vida da pessoa eu falo assim, me conta aí, de quanto tempo pra cá essa situação aconteceu na sua vida? Ela falou, ah, dois anos atrás e tal, eu entrei em dívidas, começou, não consegui mais trabalho comecei a ter uma mudança radicalmente na minha vida eu literalmente, eu saí do vinho, de uma vida promíscua, pra uma vida pura, de uma vida serena de uma vida em alinhamento, parei de comer carne, parei de beber, parei de, como se diz, de transar parei de fazer tudo ou seja, voltei ao foco pra dentro de mim, segundo o que a cliente relata pra mim, tá bom? Ah, então eu vou contar pra vocês aí o que que se passa tá ok e aí, beleza, fui entendendo, fui perguntando, fazendo perguntas como que era a relação com os pais ah, meu pai e minha mãe, né? eles são eles são os mais pobres da família ah, ok, são os mais pobres da família e tal e como é que é a sua relação com a minha mãe? ah, com a minha mãe não foi uma relação muito boa e tal, beleza e aí, quando veio, ela falou, ah, já tive um problema com o meu ex eu sou viúva ah, viúva, por que que você, seu, ah, foi falecido e tal teve algumas, como se diz, né? ela não entrou todo nesse mérito a respeito dessa viúvez dela do antigo relacionamento mas ela trouxe essa situação pra pra sessão, assim, só falou superficialmente que ele tinha sido assassinado e tal por conta da da conduta de vida mas que isso também tava gerando prejuízo gerou prejuízo por um tempo, tá? então nós vamos fazer o teste energético eu vou dar uma avaliada em você vou me conectar com você vou fazer aí a armadura de Deus já fui lá, já instalei a armadura de Deus pra começarmos o trabalho e pedi autorização pra fazer uma libertação de todo mal que é um pequeno exorcismo pra resumir o que que significa essa libertação de todo mal aí no que eu tava fazendo né, esse essa libertação de todo mal tirando toda a obsessão que existia no campo dela me veio o nome o nome X eu falei assim quem é esse nome? ixi, tá fechado onde que eu ia vir? gratidão bom que vocês vão ganhar tempo aqui ah, quem é esse nome e tal? aí ela falou olha, esse aí é irmão do meu falecido e que exatamente dois anos atrás quando eu comecei a ter problema foi quando eu tive um problema com ele falei, ah, interessante acertamos na mosca o que que tá acontecendo? foi um tipo de sniper na mosca no evento que estava que gerou que ocasionou porque foi justamente alguma partilha, né na questão da herança lá do do irmão e tal do irmão não do falecido, né o irmão do cara que eu achei o nome lá né, da pessoa e tal beleza aí tá, né aí eu fui agradeci, né o criador maior agradeci a cliente pela oportunidade só que antes de eu começar entrar propriamente dito dentro deste trabalho pra fazer a quebra de talvez maldição fitiçaria e tal magia que possa ter sido lançada ou até mesmo corte energético ali dessa situação que estava envolvendo a minha cliente certo eu tomei a decisão pra fazer algumas crenças básicas sobre o amor próprio sobre a autoestima sobre o pertencimento e tal o que eu fui perceber a primeira coisa que já bateu que estava faltando na cliente era ela se amar ela se sentia amada ela merecer o amor saber a sensação do amor incondicional já fui fazendo já fui dando fundamento pra que ela possa é... conseguir receber de uma maneira tranquila, né pra eu poder entrar num outro trabalho que eu queria fazer pra dar uma base uma fundamentação uma sustentação aí né pra poder tipo assim, né vou mexer num trabalho pesado então vamos pôr fundamento na pessoa vamos pôr, né uma proteção de pertencimento de importância elevar a autoestima dela pra que a partir disso aí conseguir crescer evoluir pra prosperar tá feito isso coloquei lá toda uma limpeza toda uma limpeza toda uma ativação de sensações emoções pra que ela pudesse pra que a gente pudesse adentrar no trabalho propriamente dito né que é fazer o corte de gancho com o ex-parceiro e ela já tinha falado ah, já fiz umas sete constelações eu já fiz mesa radiônica eu já fiz sei lá mais o que 300 mil terapias e eis que você apareceu na minha vida falei, tá bom que bom que eu apareci que bom que o criador me mandou pra que eu pudesse te auxiliar neste trabalho e aí lá começamos então a fazer o trabalho e tal e no que eu fazendo esse divórcio energético tanto com relação ao falecido marido com relação a família com relação ao nome da tal pessoa lá que apareceu também porque misticamente ela tava com problemas que nenhum médico encontrava no órgão genital nas partes íntimas ali problemas que assim ela falou ah, isso só pode ser espiritual e assim ela tinha me contado há dois anos atrás problemas de dívida e problemas de ordem sexual só que foi todos os médicos não achavam não viam o problema e quando eu estava fazendo infelizmente apareceu pra mim o passado dessa cliente como ela se conduzia se comportava sexualmente falando e aí com toda maestria que Cristo tem me ensinado fui lá e fiz a expulsão de espírito de orgia de espírito de sexualidade disfuncional e assim eu tenho certeza que tirou bastante coisa esse espírito de doença que ficava no campo dessa pessoa tiramos bastante de coisa liberamos muito muita coisa mesmo e eu tenho certeza que agora as coisas vão começar a fluir pra essa pessoa porque você pensa pra você ver você tá com obsessão espiritual você tá com obsessão de né nas partes íntimas ali de sexualidade você tá com obsessão de dívida espírito de dívida trabalhos feitos de dívida então como você quer prosperar então esse foi mais um estudo de caso em breve né na hora que ela começar a porque hoje foi a primeira sessão então a gente tem que deixar sentar em breve na hora que ela começar a prosperar ela vai fazer bom acompanhamento comigo tenho certeza disso já tá manifestado e movimentado eu vou contar pra vocês né assim a gente vai contar a evolução dela pra destravar pra poder vocês perceberam o quão bom é você estar alinhado você limpar todo o joio que foi plantado na sua vida por você mesmo infelizmente é você quem planta a lei da semeadura ela não erra então assim tudo que nós estamos vivendo hoje é decorrente da lei da semeadura então fique atento ao que você semeou porque aquilo que você tá colhendo hoje é fruto da semeadura igual aconteceu um outro um outro caso de ontem depois eu vou contar esse relato aqui e depois eu vou contar mais um relato de hoje como o problema né o quanto que talvez você mulher tá isso aí eu vou falar mais pras mulheres que tem crenças que não te dão permissão de você ganhar mais dinheiro que seus pais ganhar mais dinheiro que o seu marido ou ganhar mais dinheiro que homens isso aí é uma crença que tem que ser investigada para ser alterada do seu campo aí tá bom forte brejo fica com Deus forte abraço nos vemos no próximo vídeo valeu e aí